Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda aqui, mais uma vez aí pra vocês, nessa vídeo aí pra compartilhar um negócio com vocês aí que eu estava pensando referente a desistir, sabe? Eu estava vendo algumas pessoas comentando comigo sobre o sonho, sobre trabalhar pela internet, né? E tem muitas pessoas também que falam comigo de Moçambique, lá da África, Angola, vários lugares também. Tem um pessoal lá de Portugal, um pessoal lá da Inglaterra e muitos aqui do Brasil falam comigo sobre essa questão de trabalhar pela internet, o sonho de todo mundo estar trabalhando pela internet. Muitas pessoas têm esse sonho de estar trabalhando pela internet, no conforto da sua casa, mas também muitos vêm conversar comigo falando sobre desistir, né? Desistir dos seus sonhos, desistir do marketing digital e eu queria deixar um relato aqui pra vocês sobre a minha vida, o meu testemunho aí, o meu depoimento no qual eu posso passar pra vocês com prioridade, porque já faz uns dois anos, mais de dois anos aí, dois anos, anos e meio, quase três anos, que eu estou trabalhando com marketing digital. E, pessoal, eu lembro como se fosse hoje, sabe? Eu estava trabalhando e eu busquei, né, alguma coisa referente a trabalhar pela internet, no Google, na internet, e eu acabei achando a questão do marketing digital, né? Estar trabalhando pela internet, toda aquela coisa lá, né? Só ter o notebook e tudo mais. Hoje eu penso, se hoje eu desistisse das dificuldades que eu encontrei, eu falava assim, cara, isso daqui não é pra mim. Muitas vezes eu acabei, sim, realmente, pensando, falei, cara, tá difícil, não tá dando certo, mas eu quero deixar um recado pra você aí que tá nessa parte aí de desistir do mercado, achar que não dá mais certo isso pra você, isso não foi feito pra você, pra que você não desista, sabe? Porque os nossos sonhos é algo que somente nós possamos limitar. Não tem mais ninguém que possa limitar os seus sonhos, sabe? Tem pessoas aí que falam que, ah, eu não quero trabalhar porque... não quero trabalhar mais porque tem pessoas falando mal do que eu tô ficando doido, que eu tenho que trabalhar, arranjar um trabalho normal aí, tradicional, é pra esquecer isso, sabe? E o pior de todas elas, né? De qualquer uma dessas pessoas, porque são as pessoas que a gente mais ama, né? Que falam isso. São pai, mãe, irmão, né? Quando eu comecei, minha mãe me argumentou, falei, ah, mas isso aí, isso daí dá certo mesmo? Vai procurar, vai fazer um concurso, vai fazer, sei lá, procurar um emprego, algo do tipo, né? O que eu buscava, na verdade, era aprovação da minha mãe, né? Tipo assim, apoio e tal, mas eu sei que a minha mãe não fez por mal porque é proteção de mãe, sabe? A mãe, ela quer proteger seu filho e, diferente de outras pessoas, né? Que outras pessoas, elas vão lá e critica fortemente você porque, pela inveja, pela... pela inveja de ver você se dando bem e, talvez, se dando bem, né? No mercado que ela não tem coragem de entrar, né? A verdade é essa, que muitas pessoas que criticam você, são pessoas que não são capazes de alcançar o sucesso igual você está fazendo, não tem essa mesma ousadia que você está tendo em abandonar tudo, sabe? Às vezes, e buscar os seus sonhos e, para ela pagar ou para ela, digamos, camuflar a covardia dela, ela acaba criticando você, ela acaba falando mal do seu trabalho e desestimulando o que você está fazendo, né? Então, pessoal, eu quero deixar esse recado para você que não desista, porque se hoje... Hoje, no caso, eu penso que se eu tivesse desistido naquela época, eu não estaria vivendo um sonho, um sonho no qual eu posso estar trabalhando pela internet. Isso até parece utópico, sabe? Para muitas pessoas, pensando assim, nossa, o Diogo está falando aí porque ele já está ganhando muito na internet, ele já está famosinho aí, já tem quase 30 mil inscritos, já tem seu negócio feito. Galera, eu comecei do zero, do zero mesmo. Eu não tinha nenhuma perspectiva de ganho, sabe? Eu abri mão do meu emprego, não recomendo ninguém fazer isso, né? Abri mão de tudo aí, eu abri mão da minha faculdade de Direito. Na verdade, eu me formei em Direito e depois eu abandonei a minha faculdade. Então, pessoal, sabe? O que eu recomendo para vocês é que não desista dos seus sonhos, tá? O marketing digital está apenas começando aqui no Brasil. Só começando. E para quem quer aproveitar e entrar já no marketing digital, nesse grandioso mercado aí que está crescendo cada dia a mais, é aquele que vai dar certo, tá? Então, pessoal, eu quero deixar esse recado para você, tá? Espero que você realmente acredite nos seus sonhos, não deixe as pessoas terminarem os seus sonhos e acabar com as poucas esperanças, na verdade, né? Que muitas vezes achamos que temos força e tal, só que deixa aquela pessoa lá e mata as suas esperanças. O que eu quero deixar para vocês é um apoio, que você tenha o meu apoio em continuar trabalhando pela internet com marketing digital. Sim, realmente, é um sonho que estou vivendo. É uma realidade que você também pode viver. E eu apoio 100% você que está começando nesse mercado, tá? Então, não desista. Não desista porque você está a um passo do seu sucesso. Bom, pessoal, então eu fico por aqui, espero que esse vídeo foi um vídeo motivacional para vocês estarem acreditando nos seus sonhos e que vocês possam acreditar em você, tá? O único que pode desacreditar de você, da sua capacidade, é você mesmo. Então, pessoal, espero que vocês continuem essa jornada aí. Não desista. Estou aqui para te ajudar. Assista meus vídeos aí no canal. Eu tenho muita coisa, muito conteúdo aí para passar para vocês aí. E já passei em muitos vídeos meus aí. E também, se você queira fazer o meu treinamento também, vai estar aí na descrição também do vídeo, você pode dar um passo além, começar de uma forma profissional, trabalhando pela internet. Então, galera, um forte abraço e não desista dos seus sonhos, tá ok? Falou!